E aí, Lulu, 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 Lulu. Boa tarde, Ivan. Beleza, 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 beleza. Tudo bom com você? Tá me estranhando? Não. Não? Não tô estranhando. Final de semana foi bom de maraconta? Bom, bom. Passei com meu velhinho pai. É? Ô, beleza. Como é que é o nome da cidade lá? Pensamento. Quem nasce em pensamento? São pensamento, o El. Sempre pensa, né? Não, 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 não. Lulu, fala boa tarde, pessoal do Face. Boa tarde, meu povo do Face. Não liga não, porque tão tudo estressado hoje, sabe? São tudo meio doido, tava com saudade de você. É, tô tudo estressado, mas não liga não. Vamos, beijo, um abraço pra vocês. Muitas perguntas pra nós. Ah, tá bom. Que não responde bastante, né, Ivan? Só um pouquinho, deixa eu desligar, beleza, tá? Desligou. Desliguei, vamos lá. Abraço pra Matheus Frizon. Um abraço pra Matheus Frizon. Cláudio Vicks Bricks. Cláudio Vicks Bricks. Douglas Leonardo Caim. Douglas Leonardo Caim. Ué, você falou Caim, não é? Que negócio? Andressa Mota. Andressa Mota. Sandra Nascimento. Sandra do Nascimento. Valdelice de Souza. Valdelice de Souza. Adilson de Moraes. Um abraço pra vocês. Adilson de Moraes. Adilson de Moraes. Um abraço grande. Leandro Mocellin Sala. Leandro Mocellin Sala. Beleza. Clóvis Borges. Clóvis Borges, um abraço grande. E tá dizendo o seguinte, show de bola, tia. Aí, Clóvis. Obrigado. Isabel Silva, mandando beijo pra você. Um abraço e um beijo pra Isabel Silva também. Solange Kenia Piat, gente linda de viver. Um abraço grande. Como é que é a história? Gente linda de viver. Não é que ela tá vendo isso. Opa. É verdade, né? Mandando beijo, beijo pra você. Solange Luzanella, bom demais. Luzanella, beijo pra você. Patrick Fenilli, mandando um abraço pra Chopinzinho. Um abraço grande pra Chopinzinho. Quem nasce em Chopinzinho? Chupizêncio. Não, não, não. Neivan Maia, curtindo vocês é bom demais. Beijos. Um abraço grande pra ele também. Irene Heimerdinger. Irene Heimerdinger, um abraço grande pra você, Irene. Um abraço pra vocês, beijos. Sirlene Jesus, muito bom. Adoro vocês. Um beijo pra vocês, Sirlene. Nilza Maria Monteiro, mandando um abraço pra Quatro Barras. Um abraço pra Quatro Barras. Quatro Barras. Onde fica Quatro Barras? Pra lá. Pra lá? É. Um abraço grande pra... Pra lá, depois de Três Barras, né? Quem nasce em Quatro Barras. São Quatro Barras, né? Eu, mãe. Lógico que é isso. Vicente de Francisco Neto, tá perguntando pra você... Bom, o que que é um político? Político você sabe que é, né? É, político é candidato. É. Bom. Se trabalha certo, eu não sei. Vicentão, um abraço pra você. Eliette Calazans, não tem um dia que não curto essa escolinha. Tira o Lu, o que é um call center? O que é o quê? Um call center? Call center. Call center? Call center. Call center é o de rebocar a casa, né, Ivan? Você sabe disso, né? Bota na massa e bate, 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 cá na parede. Aí, calfina tudo, fica tudo branco. Você chama-se call center. É pra você mandar beijo pro Jardim Marilândia. Beijo pro Jardim Marilândia. Fica onde? Não conheço esse lugar, Ivan. Vila Velha. Vila Velha. No espírito Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha. Ué, mas ela não... Vila Velha, você só. Vila Velha, espírito santo. Vila Velha, espírito santo. Um abraço grande pra lá, né? Quem nasce em Vila Velha. São Vila Velha, isso, né? E quem nasce no espírito santo. São espírito e santo, amo. Santo, pai. Tá o padre do filho. Luciana de Araújo. Muito bom, vocês adoram. Acabam com a minha tristeza. Hum, fica triste, não. Um abraço grande. Não precisa ficar triste, não. Ivan, tia Lulu, mandando beijos pra Tina Campos, a minha amiga. Beijo. Ela é locutora da Tarde FM em Salvador, a Tina. Um abraço grande pra Tina em Salvador. Eu já ouvi falar nessa Tina aí, famosa, né? Pedro Henrique, tia, o que você acha da greve dos motoristas de ônibus? Não acho nada errado. Tô achando tudo errado. Sabe por quê, Ivan? Tô achando errado a empresa. Por que a empresa não sorta os cobrador pros outros andarem? Agora, você vai com o troco, atrasa o motorista, porque não tem cobrador pra dirigir a lotação? O motorista tem que parar pra fazer troco? Tem que fazer o seguinte. Quer ver uma solução, um problema? Pega o dono da empresa, né? É. Ou algum vereador, ou o próprio prefeito, e manda fazer um teste drive. Manda ele ser piloto e cobrador ao mesmo tempo. É, daí ele vai de conta, é bom pra tosse. Tá resolvido pra mim. Na hora de ganhar, todo mundo chega dando a mão, né? O que falar aqui, falar é fácil, vai fazer, né? Vai fazer lá, família. Vai fazer. Vai fazer e vai passar pra gente chegar atrasado pra bater o ponto. Vai pegar no clavo do Guatambu pra falar que os caras não estão capirando de ele. Eu acho bom, os cobradores, o motorista tem que fazer isso mesmo. É. Pegar greve fina mesmo. Os donos da firma tem que dar o cobrador. O Marcelo Almeida Luzi. Luzi? 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 É, queria... É íntimo, hein? Conhece o Marcelão? Luzi, tá perguntando pra você uma simpatia pra perder uma... Não é berruga, é verruga, Marcelão. Berruga é pegar um punhadinho de sal, punhar num paninho branco virgem, que você não, não, coisa... Pega, olha pro sol e estrega três vezes. Berruga uma, berruga duas, berruga nenhuma. Três vezes. Aí passa naquela berruga, joga pra trás, sai na carreira, não olha pra trás. Com três dias, a berruga não tem mais. É mesmo? Caiu tudo, né? Acaba tudo. É? Eu tinha que frivir os dedos. Isso aí, acabou tudo. E se não acabar? Caba. Caba sim. E se não acabar? Caba. Pode fazer que acaba. Essa simpatia é grande. Eu vou fazer uma pergunta pra você, daquela, Jeffão. Que vocês também não vão saber me responder. Tem aquela trilhazinha ali ou não? É? Mas tudo bem, vou fazer uma pergunta. Primeiro uma pergunta assim, que é mais ou menos, né? É. Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, do corpo humano, aquela coisa toda, como é que ainda não descobriram a receita da Coca-Cola? A receita da Coca-Cola é fácil de fazer. Só catar as frutas, punhar na magra açúcar e bater, né, Ivan? Por isso faz de uva, faz de maçã. Porque você faz a Coca, você faz de tudo isso. E tem o açúcar que põe na Coca-Cola, que é o açúcar próprio amado pra Coca-Cola. É um açuquinha, tipo, aquele de remédio, de aberto. Você vai na fábrica de açúcar, faz o açúcar e fõe da cana. Sabia, Ivan? Não, 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 não. Tá. Por que que as pessoas... Isso aqui, você... Nossa senhora. Por que que as pessoas balançam os braços quando caminham? Ué, porque é o natural do corpo humano. Senão não tem como andar, como é que você vai andar duro? Você não é entrevado? Você tem que balançar o corpo. Por que? Mas responda pra mim. Por que que as pessoas balançam os braços quando caminham? Ué, porque é o mafamento do corpo. Não, você pode pensar, né? Você fica olhando aqui no troço, não tem cabimento. Tem que andar, ué. Tem que andar balançando. Se o cara com os braços do bolso, ele vai caminhar, ele não vai cair. Braço cruzado, ele pode caminhar, também não vai cair, né? Mas é, o corpo humano é ser seguro pra caminhar, pra balançar os braços, né? Por que que o Zeca Pagodinho toca samba? Ué, porque é sambista. Zeca Pagodinho. Então o Zeca Pagodinho toca banda, porque ele é sambista. Também, vou perguntar, né? É, você tem pijama? Sim, pijama pra dormir. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra que é que serve aquele mardito do bolso no pijama? Mardito do bolso no pijama, meu pijama não tem bolso. Nunca vi calma de pijama de dormir de noite, tem bolso. Não, não tem um monte de pijama ali que os caras põem bolso? É, é moletão. É, é moletão. Todo pijama de moletão tem um bolso, ou na bunda ou atrás. Tá, e a última pergunta, ô, Zebunda. Ah não, na bunda você falou. Presta atenção. Por que é que uma pizza que é redonda, ela é entregue numa caixa quadrada? Por que? Porque ela cabe na caixa quadrada. Porque ela cabe na caixa quadrada. Ah, e na redonda não ia caber então? Mas aí eles querem poupar o papelão e põe eu na quadrada. Poupar o papelão? Claro. Aleluia, senhor. Pronto. Ah, eu vou mandar um abraço grande pra turma do Pensamento também, tá escutando nós, né? E você também mandou um abraço pra turma lá que eles estão todos te ouvindo. Um abraço, Pensamento. Então é, um abraço pro povo do Pensamento, o Carlos, a Vanessa, Paulinho, Elisete, e toda aquela turma lá do Pensamento que existe nós no outubro e no Facebook e tudo, né? Um abraço grande pra eles todos lá. Nós lá estamos... Feita coisa, viu, Ivan? Lá não tem jabá. Lá não tem jabá, não. Lá não tem jabá. É. Voltou do sítio lá com os 80 quilos de bergamota, mas melancia, galinha, trouxe tudo de lá, né? Duzinete! Sou seu fã e dele, o dúzia de ouro. Pior que não. Lá agora não tem. Agora estão... Não, também não tem. Só tem flor. Tá tudo florido. Lá a única coisa que tem é galinha, mas também nem peguei porque eu cheguei de surpresa, nem avisei a ninguém que ia lá, pra lá. Entendeu? É. Então, eu não trouxe nada disso. A única coisa que eu trouxe foi doce mamão. Manda um abraço pro Cadu, pé de breque. Um abraço grande pro Cadu, pé de breque. Aprenda a pilotar, fala pra ele. Aprenda a pilotar, Cadu. Você falou que ganhou, você apanhou na trombada. É isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Eu não pensei que você falou a prova da verdade. Quase foi, quase foi pra Terra dos Pés Juntos ontem. Quase foi pra Terra dos Pés Juntos. Mas falar em Terra dos Pés Juntos, ontem nós também quase fomos pra Terra dos Pés Juntos. Tá, não vamos lá. Hoje era pra eu estar no velório, hein? Mortinha da Silva. O cara deu um corrupinho no asfalto, Ivan. E nós vinha vindo de lá pra cá e não tinha como o Derso voltar e nem coisar. O cara fez assim, o carro virou a bunda pra cima. E quando acabar fez assim, tum! Se o Derso não tivesse encostado o carro no barranco, ele tinha arrebentado nós no meio. Mas não se preocupe. Ou ele tava bêbado. Viu? Ou alguma coisa ele tava, porque não é possível. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Porque graças a Deus não deu nada, né? O vaso ruim não quebra. É, mas o vaso ruim não quebra. Vamos lá, ô, atentada. Fala aí. Fala aí a música. Música do veinho. A música do veinho, Karen. George Harrison. George Halskun. Harrison. Halskun. Harrison. Halskun. George Harrison. Got my mamãe said on you. Doce. Como é que é? É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, Ivan. Até amanhã, se Deus quiser, por um mesmo horário, gente boa. Beijo pra todo mundo do Facebook.